O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira na rodovia PR-323 na saída de Umarama, próximo à empresa Umaflex. A colisão frontal envolveu este caminhão e um veículo Gol. A condutora do carro ficou presa às ferragens e foi atendida pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. Além disso, havia informação de que o veículo estaria com um princípio de incêndio. Nós fomos acionados por um acidente entre um automóvel e um caminhão na PR-323 e, segundo informações, a vítima estava presa e ainda que o veículo estava começando um princípio de incêndio. Nós deslocamos com todo o nosso aparato e mais o acionamento do médico do SAMU. Quando chegamos ao local, o médico do SAMU já estava fazendo um atendimento à vítima. A vítima estava consciente, estava orientada, mas estava reclamando muitas dores nas pernas. O painel estava sobre as pernas dela. Então foi um trabalho bastante complexo para poder fazer o afastamento do painel das pernas dela para poder liberar para o médico poder fazer a retirada dessa vítima. A princípio, ela está estável, só a fratura das duas pernas, joelho, bastante reclamações ali. Ela está consciente, está falando. Então, a princípio, ela está estável. É só essas lesões nas pernas mesmo que é o que aspira um pouco mais de cuidado do médico. Toda lesão no fêmur, a gente coloca como vítima código 3, ou seja, uma vítima grave pelas lesões que podem acontecer secundárias a essa fratura de fêmur. Por isso que ela está com a atenção redobrada pelo médico. O condutor do caminhão estava carregado com frango e seguia sentido ao moarama quando foi surpreendido pelo carro que invadiu a pista contrária. De acordo com ele, não foi possível evitar a colisão. O rodado do caminhão ficou travado e o carro foi arrastado na pista. Olha, eu vinha vindo e eu vi, o cara pequeno vindo à frente, veio na minha mão, veio, veio, achei que ia para um lado, ou ia atravessar e veio direto debaixo do caminhão. Para mim, aconteceu alguma coisa com ela. Ou um treco, deu um treco nela, ou mexeu no celular, alguma coisa. Veio direto, não desviou nem um pouquinho. E o caminhão está lá, lá na minha mão. Eu tenho 50 anos de estrada sem dar uma arreladinha. Agora foi acontecer. A condutora do carro é de um moarama e trabalha em um escritório de contabilidade. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital de plantão. O trânsito ficou bastante intenso no local do acidente. A polícia rodoviária estadual foi acionada e registrou a ocorrência. A gente foi solicitado para atender o acidente aqui na 323, onde houve uma colisão frontal envolvendo um caminhão e um auto. E sinalizamos o local até o bombeiro resgatar a vítima, que estava preso nas ferragens. E fizemos a sinalização e as providências cabíveis. A equipe realizou a sinalização no local e irá apurar as causas do acidente. A equipe realizou a sinalização no local e irá apurar as causas do acento. A equipe realizou a sinalização no local e irá apurar as causas do acento.